Peitos 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 Ai peitos Vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar de fingir? Eu deixo Evito minha voz Eu quero Entra na nave Ai pra Fala baixinho Ai peito Olha pra mim Ai peito Fala meu nome Ai peito Jala pro homem Ai peito Ai peito Oh my god Miaaaaaam Uau, 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 eu sou o cachorrão. Tum, tum, tum. Uau, 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 que lebro. Mais um dia, mais um inferninho de pelotas. Inferninho maldito. Inferninho maldito. O fulano que tá assistindo esse episódio nem vê mais. Coloca já no título aí. Inferninho maldito. Nem vê, já vê o próximo, já que não vai perder tempo. Que? Tu tinha tempo? You are dead. Cara, por que que esse jogo é assim, véi? Inferninho maldito. Cara, a URGS sim merece meter um upgrade de rolê. Um upgrade. É o inferninho maldito do da Cuco. Nossa, caralho, imagina. Pô, será que o Lucas, nada mais que isso, não frequenta o inferninho maldito? Quer dizer, o inferninho da URGS, Lucas? O inferninho maldito. Aí, ô Lucas, nada mais que isso, só pra te avisar aí, irmão, que o Juliano volta e meia está presente no inferninho da URGS, dá letras, pra ser mais exato, vai que tem outro, né? Então, mano, aparece lá que tu vai ver o Juliano comentando algumas gafas. Algumas gafas pegando crimes pesados, cara. Pegando, pegando tudo. Mano, o Juliano não pode ver uma mulher que sai beijando, incrível, cara. Não, é o contrário, é a mulher que vê o Juliano e já sabe beijando ele. Ai, preto! Ai, preto! Ah, o Juliano falou assim. Cara, só falta o Juliano parar de ser um cap. Essa boca aí só fala japonês ou sabe beijar? Essa boca aí só sabe chupar pau de... não, peraí, cara. Que 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 é isso, cara? Deselegante. Juliano, Juliano, o que você tem que fazer? Parar de jogar em ShinPet? Parar de jogar porra também é bom. E esse rapaz ficar carequinho, ficar careca com a barba e ficar tipo o Krater, gente. Muito foda, cara. O Jogar Porra teve uma férias forçada e voltou com o Juliano sendo pegador, tá ligado? Isso é a plot twist mais insana. Isso aí foi um plot twist assim, ó. Na próxima pausa forçada eu vou voltar solteiro, beleza? Que isso, Doritos? Tu já falou duas vezes sobre ficar solteiro nessa gravação. Tô preocupado. Eu entendo, cara. A namorada dele mó quieta, mó sem graça. É o ápice, né, cara? Tipo, o Juliano pegador, o Doritos assim... Sem provertida, cara. Sem provertida eu não ando junto. Não foi duas vezes, falei? Foi, duas vezes. Teve um episódio que tu ficou uns 15 minutos falando exclusivamente sobre como seria bom ser solteiro. Não, não, não. Tenho certeza que eu não falei isso. Cara... Mas é, amor. A... Cansei do Gordofor, amanhã vai ter uma nova série. Carê... Então belêêêêêêêêê, É isso. Acabou! Deixa o like. Deixa o like. Ai corta o vídeo e já ta outra série. Ah, meu deus! Que que tem que fazer aí? Tem que matar os bichos! Eu vou gastar essa merda. Cara, eu acho que o teu problema é que tu não... Cara, você ta economizando o ulti no Genshinês. O que você ta fazendo, cara? Gasta o ulti, brother. Gasta o bisu aí, mete o raiozinho pra quebrar o escudo do cara aí. Sabe quando começa a partida no LoL e a primeira coisa que tu pega é comprar a bota pra ficar mais rápido? Caralho, o cara me deu uma deferência! Eu nunca compro a bota de primeiro item antes de sair da base. Não, pra sair da base, Vayne no máximo... Sim, sim, tem, tem, tem. Catarina, bota e... Vayne, Catarina... O Rammuz não, o Rammuz não tem jungle. Ele faz jungle. O Rammuz não faz mais. O Rekarim é aceitável, mas não também, pelo deus. O Rammuz não sai da base com bota, mas no primeiro back é bota. Sim, no primeiro back é bota, óbvio, porque o boneco precisa de move speed, foda-se. Muito bom, League of Legends. Você joga League of Legends e você não joga na jungle, não. Hum, adoro um LoLzinho. Ai, LoL. Eu peguei um pau ali. Parabéns, cara, você conseguiu. Pegou um pau. Gastar um especial. Viu como as coisas são possíveis, cara? Tu consegue pegar uma mina no inferninho da URGS. Consegue passar da fase do God of War. Tu consegue zerar catamar de uma hora pra outra. De uma hora pra outra. Cê só não consegue fazer uma coisa. Deixar de ser uncap. Deixar de ser uncap. Exatamente. Eu tenho certeza que vai chegar um momento da vida do Juliano que ele vai falar. Eu vou votar no LoL, eu não quero saber. Faz o L. Faz o L. Faz o L, né, cara. Isso provavelmente vai envolver transar depois, então é possível. O cara acabou de dizer. Peraí, peraí, tu tá me dizendo que tu tá vendendo teu voto por causa de mulher. É literalmente aquele meme do Death Note lá, tá ligado? Sim, sim. Eu botei no LoL, né? Como é que é? Deixa você fazer o meu... O meu Mapastral. Como é que... Isso é o do Mapastral. Nossa, o do Mapastral foi muito bom, caralho. Muito bom. Meu Light com a cara de vilão. Cara, esse do Mapastral foi maravilhoso. Esse do Mapastral foi maravilhoso. Ai, cara, esse do Mapastral foi muito raiva. Muito preciso, cara. Muito preciso. Stingatinho, eu deixo você fazer o meu Mapastral. Faz se fuder, cara. Cara, no x-post, ele... Ultimamente, ele tem sido muito preciso, cara. Muito preciso. E aquela imagem, não ironicamente, aquela imagem apareceu pra mim no Facebook. Eu me surpreendi. Falei, caralho, o Facebook tá no mesmo bom? Caralho, no Facebook. Caralho. 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 Eu odeio essa faca. Ah não, aí tu foi Josnel. Só vai, cara, só vai, não pode se perder. Tá ligado pra que serve aquela sombra ali, né? Ah... Não? Sombra? Embaixo dos negócios? Sim. Então deixa quieto, então, se tu não é gamer. Não sou gamer. Não sou nerd, nem vocês. Ai gamer. Eu odeio nerds. Todo nerd já foi de Dark Souls. Ah não, cara. Dark Souls de novo. Todo mundo quer jogar Dark Souls, mas ninguém quer me amar. Parar de me seguir porque eu falei mal de Dark Souls, todo mundo quer, né? Agora chupar o meu pau, porra. A fila pra te criticar é grande. A fila pra te mamar. Agora a fila com o cu da mãe deles pra comer, cadê? Ai... Que surprete. Ai... Nossa, cara... Cara, se tem um negócio que me revolta é fã de Dark Souls, cara. Nossa, isso me deixa muito revoltado, tipo... Cara, eu fico revoltado, cara. Cara, eu viro todo o estereótipo de Miss Soldier impossível com essa porra. Mulher não gosta de Dark Souls. Tem uns que gostar. Cara, não. Eu viro todos os estereótipos possíveis de maldade. Se mulher não consegue zerar... Mulher de verdade nem joga videogame, calma. E as mulheres que jogam videogame não conseguem nem zerar um... Elas jogam sim, cara. Elas jogam LOL, que é mais fácil. De suporte, né? Vai e fala. O quê? Ah, o Luiz não sabe. Elas jogam LOL, mas jogam com o bonequinho que fica preso. Peraí, tu tá falando que o estereótipo de mulher que joga LOL é que geralmente elas jogam de suporte? Sim. Porque é mais fácil? Não, não é porque é mais fácil. É meio que... Cara, de onde é que surgiu isso, na real? Não sei exatamente onde surgiu. Cara, eu acho que é porque a comunidade acha que suporte é inútil. Que isso, cara? Não é bem isso. Não é bem isso. Cara, eu acho que é mais... É mais por personagem mesmo, cara. Quem conhece... Então, eu falei aí. Não é porque os bonequinhos são tudo fadinha? Tipo a Mercy do Overwatch? Não, não. Não, não. Cara, cara... A maioria dos GID das Marks of Overwatch joga de suporte Mercy por causa da personagem. Então, mas no LOL, os bonecos... Não, isso... Mas isso aí é fato mesmo. Não, sim, eu sei. Não, sem misurginia não joga porra, cara. Não, mas não é misurginia, cara. O do LOL, no caso, os suportes... Os suportes mais fortes, normalmente, eles são tipo, sei lá... Trash, Nautilus, Brown... Não tem nada a ver com... Nami, caralho! Alô! 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 PS2 Pro! É o PS2 Pro! Vamos parar? Caralho, que é isso? Caralho! Ui! Caralho! Tá muito quente o PS2 Pro! É, esquentou o PS2, mano. Que é isso? Caralho, o Igor! Caralho! Mas é, eu acho que é por causa de personagem. O meu... Nami, eu teria por causa de personagem. Achei... Eu não gostei isso. Eu achei uma piada extremamente preconceitosa, falar que... Caralho, olha eu carregando, joga porra nas costas. Tá! Tá bom! Caralho, filho da puta! Ó, aí a luz vai iluminar o cara e a vida dele vai começar a dar certo. Caralho! Iluminando o Juliano aí. Juliano pegou o primeiro sol de janeiro e já beijou uma mina. Já é quase com medo. Hummm... Hummm... Ele já meteu a língua. Ó, rapaziada, eu vou falar a primeira letra do nome da mina que o Juliano pegou. Não, não, não. Pelo amor de Deus, né? E a primeira letra é... Pelo amor de Deus, né? Lulú... Y... Yasmin? Pode ser. Z... É a... Rueira. Foi LZ? Rue. Rue, Rue. Ah, pode pegar irmão. Boa sorte, inclusive. Boa sorte, inclusive, mas... Caralho, que sacanagem. Ela não era chata, não. Eu nem lembro porque a gente não ficou mais... É a Ligia... Zantos. Zantins. É verdade, eu não citei o nome da LZ, né? Só falei que era a LZ, né? É verdade, não falou o nome, nome. E nem irei falar. Nem irei falar. Nem irei falar. Vou ficar querendo, rapazão. Ai... Os de verdade sabem. Os de verdade sabem. O Dorit sabe? Provavelmente não. Não sei. Sabe? Fala no PV, então. Acho que você falou uma vez. Duvido que tu lembra. Não, não. Eu acho que... Pra lembrar o nome da minha ex. Não, não. O que rolou foi um episódio do... Homem sobrenome, tá? Foi um episódio do... Do Bully que você falou LZ e eu falei o nome certo... Mas o sobrenome não. E o sobrenome parecido. Ah, pode cair. Chutem nos comentários. Chutem nos comentários. O Fernando Carlotto vai ser... O Fernando Carlotto acertou, né? Caralho, olha o Fernando Carlotto digitando neste exato momento. Que hype. Será que o Fernando Carlotto ficou triste, cara? Porque o Jogaporra ficou um baita tempo, olha. Todo mundo ficou triste, cara? É. O canal ficou triste. Os fãs de verdade... O YouTube ficou triste, tá? E tipo, cadê o Jogaporra? É, os fãs de verdade vão assistir o Jogaporra até quando o Jogaporra não lançar vídeo. Não teve um papo assim que os moleques estavam maratonando série que já teve? Teve? Teve um papo assim na minha live. Que os caras estavam revendo série lá. Legal saber que os caras... Ah, a série do Bully... A série do Bully eu reveria também. Não, mas tipo, os caras estavam revendo a ponto de saber frase nossa, tipo, bizarro, tá ligado? Caralho, brother. Que isso? É, os caras são fãs. Vocês são malucos, né? Vocês têm mais o que fazer? Vocês estudam? Os caras são fãs... Não, é legal ter fã desse jeito, cara. Os caras são... Os caras são fãs de verdade do canal Jogaporra. Eles chegam na escola... Assiste esse canal Jogaporra. Muito engraçado. Na moral, alguém aí... Na moral, alguém aí... Tem que compartilhar pro amiguinho, né, cara? Na moral, alguém aí já recomendou... Chegou não ironicamente num brother e... 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 e recomendou o Jogaporra. Falou assim, ó... Assiste esse canal muito foda. É. Ah, que canal que é o Jogaporra? Ah, eles fazem longplay... Ah, irmão, mas eu não vou ficar assistindo gameplay. Não é pela gameplay, cara. É pelo papo. Os caras só tem papo cabeça. Cabeça do meu pau, sabe porra? Se tu parar pra pensar mesmo, assim... Corta pro episódio 22 do Resident Evil. Para, mano! É o episódio de referência, mano! Os caras vão ficar me condenando até quando? Por causa do episódio 22? Eu só falei verdades, cara! Pelo amor de Deus! Mas, cara, se parar pensar, o Jogaporra ele é bate-papo cabeça mesmo. É verdade? Lá no fundo ele é cabeça. Mas é mesmo. Claro que é cabeça, cara. Tem que pensar pra falar as merda com isso. É cabeça, cara. Acho que é o experimento social. A cabeça tá no fundo, inclusive. Jogaporra, cara, e te ensina mais que essas porra dessas aulas de sociologia cringe. Acho que foi muito específico, cara. Tá tudo bem. Professor de sociologia... Ó, vou citar top 5 aulas que são fodas. Educação física, porque dá pra jogar basquete. E só. O resto é tudo chato, vai se fuder. Parece que ele tá tentando... Me mama! Me mama! Exatamente! Exatamente isso! Ainda bem que eu posso fazer a intro só depois, porque a gente vai gravar toda a série. Acho que eu já vou usar esse áudio do Jogelo. Me mama! Doença do caramba. Ai, muito bom. Eu já tô imaginando a intro dessa porra. Mano, eu já vou passar a porra lá no drive, que eu quero pegar logo essas merda. Ai, né. Me mama! Me mama! Nossa, eu vou muito... Eu vou muito... Eu vou muito criar intro do God of War esse final de semana. Ai, caramba. Espera até o final da série, que deve ter muita coisa ainda. Mas daí eu vou esquecer, pô, do me mama. Marca, marca qual é o episódio. Coloca no... Episódio do me mama, episódio quinto. Bota assim, o God of War, aí bota o número e abre o parênteses, me mama e... Me mama, isso. E aí coloca isso no... Ai, cara. A Thumb vai ser o Credits ali puxando, meu. A cabecinha. Com certeza. Com certeza. Ai, cara. Cara, eu quero muito que o jogo a porra volte logo, cara. Que agonia. Os caras tão vendo essa porra? Já, já voltou. Mas, mano, pra mim não voltou ainda, cara. Tô agonizando aqui. É. Doloroso. Tá, peraí. Tem um problema aqui. É, o jogo é sobre isso, né? Lascou, deu problema. Sabe o que eu achei muito engraçado? The God of War. É que sempre, sempre que a gente se depara com uma porta aqui, a gente não consegue abrir. A gente bate. A porra da espada. Isso até no 2018 no Ragnarok. Sim, sim. Todos, cara. Talvez... Não, não. Como assim o Machado Leviathan não explodiu aquela porta? Não é pra ser pra cá, mas... Bah, não. Tem um minimapa, né, mano? Que jogo ruim. Não, mas Dark Souls... Eu vou falar... Vou falar uma coisa polêmica aqui, hein. Machado do Leviathan é muito melhor que a Lâmina do Caos. Obrigado. Eu comecei a achar isso daí depois também que eu joguei. Não, mas olha só. Ela é melhor... Lá, né? Porque a Lâmina do Caos é muito melhor aí e no 2 e no 3 do que lá também. É, sim. É, tem isso. Sei lá... Acho que os dois são foda pra caralho. É um fanservice legal o retorno das Lâminas do Caos, mas eu não acho que ela funcione legal naquele estilo de jogo. É, ela meio que parece que ela não vai tão longe, né? É, ele fica só batendo igual um retardado assim no ar, assim, mas daí o Machado é tipo... Ah! 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 Tu toca em vasos e a 3 quadrados... Zaz! Zaz! Isso tá... Tá, 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 tá. Nossa, é muito foda, né? É bem bom, cara. Coisa muito foda. O Machado do Leviathan é um... Foi um acerto muito grande eles terem trocado a... A arma do Caos. É muito foda. E tu toca perto da triângulo e volta pra tua mão e tu... Convenhamos, né? O Machadão do Leviathan combina muito mais com aquela barba louca do... É, tem isso, né? É muito mais chade. Muito chade, velho. É, tipo... Eu cortei a árvore, garoto. Eu cortei. Mas pelo menos eles não escataram a arma do Caos. Tipo, deixaram a arma do Caos. Começa do jogo ali pra mim. É. Garoto, garoto. Nossa, é muito foda, cara. É a última, garoto. Cortei a árvore, garoto. Garoto. Minha sua mãe, cara. Minha sua mãe, cara. O Atreus... O Atreus virou um personagem muito foda. Não, não era pra... Então, no final do... Na reta final ali. Antes do final mesmo. Mas aquele momento que o Atreus começa a virar uma babaca arrogante. Me deu um ódio. É, eu fiquei posto também. Ainda mais porque ele é criança, né? Só fazendo merda, né? Sim. Eu acho que seria muito foda tu enfiar o machado na cabeça dele e ele morrer, cara. Que cara. Poxa, seria irado. Aí o Craigsaw matei meu filho de novo. De novo. De novo. Sim, sim. Ele já tinha matado ele assim, viu? Matou todo mundo, né? Sobrou alguém na Grécia? Não sobrou. Ó Craigsaw, vou falar pro Atreus o que aconteceu no verão passado, né? Ai, Preto. Meu Deus, tu voltou pra ir, cara. Mas é pra voltar mesmo, é pra voltar mesmo. Não faz sentido, como é que eu... Mano. Volta mais, volta mais, volta mais. Volta mais. Vamo abrir um detonado. Tipo, pra cá não vai ser, tá ligado? As pessoas tem que usar o joga porra como detonado, isso sim. Ali em cima você não consegue ir. Ah, você tem que ir. Será que tem alguém que não consegue passar no bule e olhou um episódio do joga porra assim, pra ver como é que passa da missão? Aí é foda, né? É por aí que volta? Não, não deve ser. Você precisa colocar aquela cabeça que você pegou no... Lá na... nos anéis de Pandora lá. Só que pra voltar pros anéis de Pandora eu teria que voltar por ali, só que não dá. Então volta. Volta onde, mano? Se tem que voltar pros anéis de Pandora, volta pros anéis de Pandora. Sim, como? Voltando? Por onde? Pronto, cara. Tem que voltar. Tem que voltar. Não, não sei. Não... Porque pra voltar é por aqui, ó. Acabou a série, então. Acabou, acabou a série. Pra cancelar aí a série, que o jurno não vai gerar mais um jogo. Pra voltar. Travamos, rapaziada. Travamos. Mais um episódio travado. É por aí que volta? Sim. Não dá pra fazer aula de inglês? Aula de inglês? Pior que eu acho que é por aí que volta mesmo. Sim, teoricamente é por aí que volta mesmo. É isso aí, rapaziada. Deixa o seu like. Calma o episódio. Ah, inscritos. No próximo episódio vamos com certeza passar dessa parte. Eu espero que sim. Eu espero que sim.